Finalmente vamos fechar a nossa série sobre classificação indicativa de quadrinhos e a série que eu não ganho dinheiro no YouTube porque ele desmonetiza meus vídeos. Fala galera, Cláudio Primeiro aqui e esse é o último vídeo da série, né? Onde a gente vai falar sobre atenuantes e agravantes. Então a gente falou sobre a classificação indicativa de violência nos quadrinhos, a classificação indicativa de nudez e sexo nos quadrinhos e a classificação indicativa de uso de drogas nos quadrinhos. Agora acabaram as três grandes categorias e a quarta categoria, digamos assim, são os atenuantes e agravantes, que são coisas que você pode fazer para o seu quadrinho, para a sua história, que vão piorar ou melhorar a sua situação. E depois de ler isso eu entendi algumas das classificações que a gente viu anteriormente, né? Porque tem coisas que você até pode mostrar, mas se você usar algum dos atenuantes, você dá uma escapada ou tem coisas que você não poderia mostrar, mas você acaba usando um agravante e te coloca numa classificação maior, entendeu? Então atenuantes e agravantes são esses detalhes, essas cerejas do bolo, assim, o temperinho que você bota nas paradas que vão fazer a sua classificação subir ou descer. Beleza? Vamos falar sobre isso hoje e abrir um debate um pouco maior também sobre como que isso funciona, porque você deveria se preocupar com isso, esse tipo de coisa. Beleza? Então, antes de começar, se inscreveu em redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho, para conhecer o meu trabalho para além do YouTube, porque eu sou professor, sou editor de quadrinhos, sou quadrinista, conheço minhas redes que estão aqui do lado, minha caixa de postal também, me mandem em Mimos, aceito. Especialmente se for quadrinho, eu leio todos os quadrinhos, vou comentar aqui no canal, vou divulgar no Instagram, o quadrinho de vocês, então mandem coisa para mim, adoro receber presentes. E vamos lá, vamos falar então sobre atenuantes e agravantes. Começando com atenuantes, que são aquelas coisas que você coloca na sua história para baixar a bola da classificação, para você poder fazer certas coisas sem que as pessoas reclamem. Então, algumas delas são o seguinte, primeiro, composição de cena, ou seja, você pode fazer algumas coisas que não poderia, teoricamente, naquela classificação indicativa, se você não colocar ele como foco na sua cena. Então, posso mostrar um assassinato, sei lá, numa classificação muito mais baixa que não poderia, se eu colocar esse assassinato acontecendo pequenininho no canto da tela, entendeu? Ou então eu posso colocar uma, sei lá, uma situação de sexo, sei lá, para 10 anos, se tiver, tipo, desfocado no fundo, entendeu? E você não está vendo direito. Então, se você compõe a sua cena de forma a não colocar em destaque aquele elemento da classificação, você pode atenuar o seu ranking da parada, sacou? Outro jeito é você ter um conteúdo positivo, ou seja, apresentar o conteúdo de uma forma saudável para crianças e adolescentes. Ou seja, se você usa isso de forma educativa, se você usa essas paradas, tipo, de violência, de sexo e nudez, de drogas, mas põe uma boa mensagem para falar uma parada positiva, educacional, você pode também, mais ou menos, dar uma baixada ali, entendeu? E isso é muito perigoso, gente, porque muita gente aqui no Brasil, especialmente a galera minha do Adloi que tem aí, acha que o que eles acham correto é positivo e moral. Então, é complicado. Recomendo que você procure especialistas, procure já outros quadrinistas, ou então pessoas que trabalham com o audiovisual, que tem que lidar com essas regras um pouco mais a fio, mais forte, para entender se o que você está fazendo de fato é um conteúdo positivo, ou é só você achando que você está certo, tá? Tome cuidado com isso. Tem os conteúdos artísticos também, então se você coloca a situação de droga, ou de violência, ou de sexo, num contexto artístico, onde é uma exposição, ou então é um quadro, uma cultura, talvez você possa ter um acerto atenuante e não ser tão complicado quanto seria se fosse uma situação da história de fato, entendeu? E conteúdo cômico ou caricato, Ou seja, você fazer uma parada zoando aquilo é um atenuante. Então, eu posso, por exemplo, reclamar ou zoar ou fazer uma piada sobre uma parada ruim, sobre o uso de drogas, entendeu? E ao fazer isso, eu posso dar uma atenuada na minha classificação. Então, pensem nisso também. Contexto cultural vale. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre uma tribo africana, sei lá, que, não sei, os caras andam de, sei lá, peito de fora, por alguma razão, e aquilo é correto historicamente e culturalmente, é uma, desculpa, é um atenuante, entendeu? Ou então, sei lá, se eu estou numa situação contando como que aconteciam os negócios romandos, aqueles negócios do circo romano, tá ligado? E que os caras botavam escravos e para lutar e tal. Então, eu estou botando uma parada de contexto cultural. Naquele contexto cultural, aquilo fazia sentido. Então, você tem um certo atenuante. Muito cuidado com isso, porque isso pode se passar pelo argumento termiano, entendeu? Que a gente viu no outro vídeo. Assista o vídeo sobre o argumento termiano. Então, muito cuidado com isso, porque dependendo de quem está avaliando, pode achar que isso é só um argumento termiano, que é uma falácia, e você está só usando aquilo de contexto cultural para justificar uma parada que não é legal. Então, muito cuidado com isso. Você tem um contexto esportivo, onde, por alguma razão, ah não, ok, beleza, sei lá. Se você tem uma luta, entendeu? Uma, sei lá, uma luta de arte marcial, entendeu? E aí, a luta entre eles com regras claras, entendeu? Você pode botar uma classificação menor, porque, ah não, a criança vai entender que é uma luta, é uma competição, não é uma luta, não é eu que dando a porrada com ele, entendeu? É uma luta com regras claras, com um juiz e tudo mais. Então, é aceito. Contexto fantasioso. Então, se você coloca uma parada muito, muito absurda, é um universo muito louco, você pode dar uma atenuada também. Mas é complicado, porque os exemplos que ele dá aqui, sei lá, um homem atinge outro com um disparo de laser saindo dos olhos, ou seja, super-homem. Você pode, então, ter mais violência, quando a violência é uma parada muito absurda. Tipo, sei lá, está com um raio da mão, tipo um Jedi, entendeu? É uma parada que não é real, não é uma coisa que é factível, factual ou factível. Me corrija nos comentários. Não sei. Tu sabe? Pô, eu acho que é factível, não factual. São coisas diferentes, acho que são palavras, duas palavras existem, mas são coisas diferentes, né? É, sei lá. Enfim, estamos divagando, deixa pra lá. O ponto é, se você usar um contexto fantasioso como esse, né? Tipo, a bigorna do Tom Gere. É. É, acho que sim, acho que sim, beleza. Eu coloquei, talvez, no contexto cômico isso aí, naquele outro que eu falei mais cedo, do contexto cômico. Eu acho que faz mais cedo. Enfim, a bigorna do Tom Gere, sim. Então, eu posso, tipo, esmagar um cara com uma bigorna, e não é tão violento assim, porque é um contexto fantasioso, barra irônico, barra cômico, né? É, enfim, contexto histórico, foi o que eu falei também da parada dos romanos, né? É muito próximo do contexto cultural. Então, muito cuidado, muito cuidado com o argumento termiano. Se você está em dúvida sobre o que eu estou falando, que é o argumento termiano, vai assistir o vídeo sobre o argumento termiano, é muito importante. É, contexto irônico, é o que eu falei agora, né? Então, você pode, tipo, ironizar uma parada, e ao ironizar, você tem um pouco mais de liberdade para trabalhar aquele assunto, né? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, num tom de brincadeira, dois amigos xingando, qual é o otário, tá ligado? E aí, você pode ser um pouco mais tranquilo com esse tipo de xingamento, se é num contexto irônico. Temos o contraponto, que é um negócio bem interessante, e que deveria ser bem pensado pelos quadrinistas, inclusive, que é o seguinte, você pode mostrar certas coisas, se logo na sequência, né? É um atenuante para isso, você mostra as consequências ruins, entendeu? Então, por exemplo, eu mostrei um cara matando um cara, tá ligado? E a cena seguinte, ele sendo preso e sendo, sei lá, julgado, apresou perpétuo, uma coisa assim, entendeu? Então, você pode mostrar, ó, não é legal. Então, se você mostrar o contraponto, aquela coisa ruim, aquela coisa que está na classificação alta, você tem um atenuante aí que pode ser levado em consideração. Outra questão também é a frequência. Então, por exemplo, se eu tenho ao longo de uma temporada inteira de uma série, ou então, de um arco de um quadrinho, tá ligado? Eu tenho uma cena de nudez, ok, entendeu? É menos problemático do que você ter a parada com certa recorrência. Então, a frequência faz diferença na classificação etária também. A gente tem a possibilidade da insinuação também, né? Que já foi tocado nos outros pontos que a gente viu nos outros vídeos, mas se você só insinua uma parada e você não chegar a consumar o ato, você pode insinuar um pouquinho mais pra frente, entendeu? Porque você não mostrou, você só insinuou. Então, é mais tranquilo. Assim como a motivação, que é um ponto que é bem importante. E agora são os pontos legais porque são pontos de roteiro mesmo, sabe? Então, se a motivação do personagem ao fazer um ato, sei lá, hediondo, ou uma coisa assim, matar alguém, ou estuprar alguém, entendeu? Ou, sei lá, usar drogas ilícitas e tal, não é um motivo torpe, não é um motivo do mal, entendeu? Ele fez sem querer, ou ele fez, sei lá, coagido, ele fez por controle mental, entendeu? É atenuante também. Assim como a relevância pra história. Então, por exemplo, se eu mostro um cara, sei lá, uma cena de sexo, entendeu? Numa história. Mas a cena de sexo não é importante pra história, ela não é o fio condutor da narrativa, é um atenuante também. Então, eu posso relevar certas coisas. Assim como a simulação. A simulação, né? Então, se você não fazer de fato, você fingir, eu estou matando alguém, entendeu? Então, se simular a parada também é um atenuante. E por fim, o que eu acho bem interessante e deve ser levado em consideração é a tentativa. Então, se você apresenta uma situação que o cara tenta matar o outro, mas ele falha, entendeu? Ele só tenta fazer, não é tão grave quanto ele de fato fazer a parada, sacou? O que é complicado, né? Porque ele meio que entra em conflito com aquele anterior da motivação, né? Então, o cara tá motivado de um jeito ruim e não executa é tão ruim quanto ele não tá motivado por um jeito ruim, né? Fazer sem querer, mas não conseguir executar. Fez sentido? Acho que, espero que tenha feito. Agora, o agravante, o contrário disso. O que pode acontecer para a sua história ser piorada, Para a sua classificação indicativa ser pior do que ela deveria ser? Banalização. Então, se você banaliza alguma coisa, alguma coisa ruim, alguma coisa que não deveria estar ali, você perde pontinho, sacou? Então, não é só você matar alguém, mas você mostrar que é maneiro matar alguém ou que é comum matar alguém. Isso é banalização. Composição de cena. Então, olha como a composição é importante. Ela vale tanto como agravante e tanto como atenuante. Se você compõe de forma a deixar aqueles elementos suaves, deschavados, tranquilos no fundo da cena, é positivo. Mas se você compõe de forma a deixar eles explícitos e mais impactantes, mais como foco da ação, é um agravante, é pior. Contexto. Então, sei lá, se eu tenho uma cena de espancamento, alguém está batendo na outra pessoa, essa pessoa é o marido de uma esposa, ele bate na esposa, é pior do que só bater em alguém aleatório. Então, o contexto da ação é pior. Sei lá, eu tenho um idoso com um cuidador e o cuidador agride o idoso, tá ligado? Esse tipo de coisa é muito pior do que simplesmente um cara na rua batendo no outro. Frequência também, então, ao contrário do que a gente falou no atenuante. Se eu tenho, por exemplo, uma parada com nudez o tempo todo ou uso de drogas o tempo todo vai ser muito pior do que eu ter uma vez só, esparçamente, entendeu? Temos aqui um dos mais legais, o mais importante do agravante que é a interação. Então, se o leitor ou espectador ou jogador pode fazer algo em relação àquilo, assim, eu não estou vendo alguém matar, eu estou matando, isso é muito mais importante para os games, é muito pior, é muito pior. Então, sei lá, se eu estou fazendo um quadrinho que o ponto de vista é do personagem e você matar alguém é muito pior. E aí, a gente tem alguns parecidos, como motivação, também se a motivação do cara é ruim, é pior, a relevância daquilo para a história, se aquilo é muito importante para a história, se matar alguém é importante para a história, é pior. e isso aqui é complicadíssimo, que é a valorização do conteúdo negativo. Então, a ideia é de que você faça uma parada ruim, uma parada, sei lá, que não pode, usar o uso de drogas ilícitas ou sexo e nudez para a criança ou violência para a criança e você mostra aquilo como legal, como algo que é, tipo, façam mais, entendeu? Não é nem banalizar, que analisar é, tipo, eu faço sem critério, mas aqui é o contrário, é você vangloriar aquilo e ser muito perigoso. Então, enfim, temos esses nossos agravantes e atenuantes aí, espero que tenha sido útil, pensem nisso, como dizem todos os outros vídeos dessa série, pensem sempre nisso na hora de fazer as paradas para vocês não caírem em armadilhas e não estarem escrevendo para quem não é o seu público, entendeu? E eu acho que essa série de vídeos, gente, na verdade, concluindo aqui essa finalmente série de vídeos que vai não me dar dinheiro nenhum no YouTube, é o seguinte, eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que pensar, a gente precisa levar isso em consideração sempre, como eu sempre falo até para os meus alunos também, se você não pensa em algumas coisas quando você escreve uma história, alguém vai pensar por você. E se você faz uma história sem levar em consideração que você está escrevendo e alguém percebe que não é legal e que te critica, é muito pior do que você perceber e você fazer aquilo de acordo com o que você queria fazer, entendeu? Então, sempre que possível, pense no que você está fazendo porque se você não pensar, alguém vai pensar por você e é geralmente pior, tá? Então é isso, leve em consideração o que você está fazendo, tentem entender para quem você está escrevendo, isso é muito importante, gente. Para quem eu estou escrevendo? Essa pessoa, esse público-alvo que eu estou mirando, né? é um público-alvo que vai aceitar isso, que vai não só aceitar no sentido de que se eu posso legalmente fazer, mas ele vai gostar disso, entendeu? Será que eu contar uma história para adultos sobre criancinhas comendo sorvete é legal, entendeu? Só para eu dizer assim, ah, é uma classificação livre, tá ligado? Será que vai ser interessante para a pessoa? Pode ser, assim, pode ser, entendeu? Mas leve em consideração. Então, como eu sempre falo nos meus vídeos, gente, o importante é você ter esse senso crítico, entendeu? É você fazer sempre uma autoanálise. O que eu estou fazendo faz sentido? O que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer? Se você fizer esse tipo de análise sempre, com ou sem o seu guiazinho prático de classificação etária, você vai fazer um bom quadrinho, esperamos que sim, tá? E agora é você pegar esses vídeos todos, divulgar para as pessoas, é você divulgar também o canal, você divulgar os vídeos, divulgar os quadrinhos, que eu sempre falo aqui, gente, a gente precisa divulgar os quadrinhos, a gente precisa fazer isso, a bolha estourar, né? A gente precisa fazer a cena do quadrinho crescer. Então, se você que está assistindo esse vídeo divulgar para duas pessoas e todo mundo fizer isso, sucesso. Vamos lá, gente, vamos furar essa bolha, vamos fazer o quadrinho funcionar, vamos fazer o canal do Rafa crescer também, porque, né? Essa série de vídeos aí não me deu dinheiro nenhum, não me deu nem, enfim, o YouTube corta, quando eu falo essas palavras, se eu cito coisas sobre violência, nudez e drogas, o YouTube corta a entrega de vídeos, é muito sério. Então, eu peço mais do que nunca para vocês, compartilhem essas paradas, não só esses vídeos, mas assim, engajem com o canal para que o canal cresça, para que a gente melhore, vocês podem perceber que o canal melhorou bastante ultimamente agora, assim, tecnicamente, valor de produção, porque agora eu tenho um editor, dá um oizinho para a galera aí. E ele, enfim, tem uma câmera boa, edita bonitinho, tem tratamento de luz, então assim, eu estou tentando melhorar sempre, a ideia é que a gente melhore sempre, trabalhe junto e isso é possível graças a vocês. Então, continuem sendo esses inscritos maravilhosos que vocês são e vamos fazer o quadrinho dar certo. Beleza, gente? É isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, comenta, todo mundo já sabe e no mais, aquele abraço. Esqueci alguma coisa? Tudo certo? Certo. Show. Valeu.